Fala aí galera, beleza? Sou o Vagão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre um garoto que usava o colete dos Sons of Anarchy em um posto de gasolina e ele acabou sendo abordado. Bom, você não viu esse vídeo? Clique no card acima, se interaja, fique sabendo o que aconteceu com um garoto. Bom, eu só sei que esse vídeo repercutiu tanto nas redes sociais que acabou gerando mais dois vídeos. Um deles é do Douglas Andrade e ele defende bravamente o uso do colete, porque ele usa o colete dos Sons of Anarchy e ele acha errado esse tipo de discriminação. E o outro é do meu amigo Edna Varro, o qual que ele já abrange sobre leis, sobre a parte jurídica, o que pode acontecer se alguém abordar ou se alguém te agredir, só pelo simples fato de você estar usando o colete do seriado. Gostou do assunto? Então clique no like e se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. E falando sobre a polêmica do uso do colete dos Sons of Anarchy, minha opinião, eu, Douglas, cara, na minha opinião, você pode usar até um colete com botão perto do Mickey Mouse nas costas, cara. Se você está fazendo um papel de ridículo, isso aí é o problema teu, não é meu, brother. Na boa, cara. Isso aí, o que você quiser fazer, meu irmão, você pode fazer, cara. Não existe uma regra, não existe uma lei te proibindo de fazer nada, cara. Entendeu? Eu vou poder dar opinião na tua vida, poder dar pitaco na tua vida, o dia que eu encher o tanque da tua moto, pagar o IPVA do teu carro, entendeu? Botar o pão na tua mesa. Aí, eu vou poder dar opinião. Fora isso, eu não posso falar merda nenhuma, tá entendendo? Então, na minha opinião, eu não sou contra, cara. Eu sou a favor. O meu colete é esse aqui, ó. Aí, ó. O meu aqui, ó. Aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Mas, cara, você tem o direito de fazer o que você quiser, irmão. Tem tanta coisa pra poder lutar, cara. Pra gente, em nosso próprio benefício, né? Na galera no meio do motociclismo, entendeu? Se unir, entendeu? Pra lutar por uma boa causa, irmão. Não é ficar dando pitaco na vida do outro que tá usando o colete disso, assim, assado, não. Igual recentemente, é um vídeo que tá circulando, que eu vi. É um vídeo que tá circulando já até um tempão. No posto de gasolina, aparentemente, o cara devia ser integrante de algum motoclube. Parou o moleque que não devia ter 16, 17 anos. Tomou o colete do moleque, porra. Porque o moleque tava usando o colete do seriado. Entendeu, cara? É, chutar cachorro morto é mole, cara. Tu pegar um moleque ali e tomar o colete dele é mole. Entendeu? Tu ficar com essa marra toda aí e dizer que... E outra coisa, 1975 e 1980, anos 80 acabou, irmão. E aí, outra coisa, meu irmão. Você pode usar o colete que você quiser, certo? Em evento, todo evento, principalmente em evento promovido pela prefeitura, tem o apoio da polícia militar e da guarda municipal. Se te ameaçou, chama o policial que tá de plantão ali, ou o guarda municipal, denuncia, irmão. Facebook, botou lá ameaça de morte? Processa, meu irmão. Eu quero ver se ele é tão machão assim, ó. Quando ele tiver frente a frente com o capa preta lá no dia da audiência lá. Ou com o juiz, ou com o delegado lá, frente a frente. Quero ver se ele vai ter essa marra toda aí, dizer que é o picão, que é o pirocudo. Que vai fazer acontecer contigo, entendeu? Então, meu irmão, a minha opinião é essa. Respeite pra ser respeitado. Você pode fazer o que você quiser, de acordo com o bom senso. Algum tempo atrás eu conheci o delegado, ele me viu rodando com o colete. Ele olhou pra mim e falou assim, porra, cara, onde é que tu comprou esse pet? Pô, tô acompanhando esse helado todo. Pô, show de bola. Aí começaram a conversar, ele falou pra mim, pô, onde é que tu comprou? Vou botar na minha jaqueta também. E aí, tu vai fazer o quê? Vai lá falar com o delegado? Vai dar porrada no delegado? Tá ficando maluco, rapaz. O que que tá fazendo com a tua vida? Tá comendo merda, meu irmão? Entendeu? E outra coisa, cara. Não adianta vir dizer que... Botar ameaçazinha embaixo aí não, dizer que vai fazer acontecer. A minha cara tá aqui, meu irmão. Não fico fazendo videozinho igual tem muito cara por aí, não. Faz videozinho de tocar ninja e ostenta na arminha não, certo? Arma hoje em dia qualquer um tem, morô? E o meu colete tá aqui, ó. Dizer que vai tomar, se me ver na rua. Te fala uma coisa, tenta, palhaço. Vem pro Zanguef, vem. Tenta. Quem vai bater e quem vai apanhar, irmão. Consequência, a gente pode rolar no chão aí uma hora aí, ó. Se eu vou bater ou se eu vou apanhar, a gente só vai ver na hora, certo? E se vim de mulão tentar me intimidar aqui na comunidade, aqui onde eu moro, você vai levar bala, irmão. Te digo isso sem medo de ser feliz. Você vai levar bala, certo? Então, minha opinião é essa. Fica meu recado. E valeu. Até o próximo vídeo. Salve, turma! Sons of Air, que é um seriado americano que estreou em setembro de 2008 e foi baseado no estilo e modo de vida dos motoclubes 1%. Para que vocês entendam, o colete para um membro de algum motoclube tem um valor bem significativo. Mesmo para aqueles que tenham isso somente como um hobby. O fato de alguém usar um colete sem merecer ou um colete fictício pode causar a ira de alguns. E o resultado disso pode ser desastroso. Mas a pergunta é, você pode ou não utilizar um colete do Sons of Air? E a resposta, turma, é simples e direta. Você pode. Nenhum estatuto está acima da Constituição Federal e nenhum motoclube está acima da lei. O artigo 5º, inciso 2, garante esse direito e qualquer um que coibir ou inibir o uso desse colete estará cometendo crime diretamente à Constituição Federal. Se no momento da opressão houver ameaça, será caracterizado o artigo 147 do Código Penal. Se houver uma agressão verbal, responderá por injúria. Previsto no artigo 140. E no artigo 129, se evoluir para uma agressão física. Se você tiver o colete subtraído, o agressor estará cometendo crime de roubo, conforme o artigo 157. E se estiver em 2, todos os artigos que eu citei até agora, haverá um agravante. Mas se estiver em 3 ou mais, será considerado também formação de quadrilha, conforme o artigo 288. E se pertencerem a alguma instituição, no caso, motoclube, todos serão considerados e investigados por organização criminosa, seguindo o que recomenda a Lei Federal 12.850 de 2013. Temos que entender que o respeito à individualidade no motociclismo deve ser praticada diariamente, para que tenhamos um convívio saudável e de irmandade. E que a intolerância só nos levará à banalização e à decadência desse estilo de vida. E aí, galera, após ver o vídeo, qual que é a opinião de vocês, vocês acham certo, vocês acham errado, infelizmente eu não encontrei ninguém que seja contra o uso do colete, eu só encontrei esses dois vídeos na internet. Caso vocês tenham depoimento de alguém que fale que é contra o uso do colete dos sons, passa para mim aí, que a gente gera um novo vídeo, a gente faz mais conteúdo, para a gente ir trocando uma ideia aí, beleza? E a galera também quer saber a minha opinião sobre o uso do colete, se eu sou a favor, se eu sou contra, enfim, não vou falar isso só já, tá? Quando esse vídeo aqui atingir os mil likes, aí eu faço um vídeo falando a minha opinião. Bom, galera, valeu por assistir o vídeo aí, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!